Música Quero fria e sol, quero namorar, quero mais alegria, quero viver de Jesus, ter muito paz, quero as meninas de Minas Gerais, eu quero a Bahia Eu sou da Bahia, eu sou brasileiro, eu sou do Lula, eu sou do mundo inteiro, eu sou do Carnaval Eu sou do Lula, eu sou do Lula, eu sou do Lula